Música 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 É Helder né Helder Aqui e Wander Viu Wander Wander, movimenta aqui Wander Faz essa foda, esses caras fazem fofo Música 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 Tchau. O que é isso? 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 Eu tenho isso. O Clube é o seu torcedor, o seu torcedor, o seu sócio. O clube precisa ser acessível, o torcedor precisa viver esse dia-a-dia, então, com certeza, as pessoas que participaram dessa competição ao longo de todo esse tempo trazem essa vivência, essa experiência de terem passado aqui grandes momentos, sem dúvida nenhuma, e que venham as próximas Copas 3 de maio. Legenda por Sônia Ruberti